Fala galera, sejam bem-vindos ao Supergospelmaispodcast, gente, 12 episódios rolando aqui, recebendo grandes nomes da nossa indústria, da nossa música gótica, pessoas que tem marcado ao longo desses anos e hoje eu recebo aqui o A.I.R., diretor aí da Sony Music Gospel, gente, ele que tem 32 anos de trajetória, de carreira, entre o editorial e o meio musical e tem muito a nos ensinar aqui, então fica ligado porque o papo vai ser longo e de muito aprendizado. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigadão, obrigado pelo convite e vamos dividir aí um pouquinho aí da experiência. Maurício Soares aqui com a gente, que honra te receber aqui, nosso papo estava na hora de sair, eu fico vendo você passando em tantos lugares, mas a gente precisava do projeto certo para você estar aqui, eu creio que vai ser muito bom conhecer um pouco mais da sua trajetória, são 32 anos de muita ralação, de muita transpiração e de muito resultado. Muita transpiração, sem dúvida nenhuma, eu vivo na indústria desde a época do LP e toda transição, ela é uma transição que ela não é natural, toda mudança ela não é confortável. Então, estou numa indústria que ela já foi decretada como falida, como morta, como acabada e meio como um Highlander, um ícaro, um íbis, a gente consegue ressuscitar e voar longe. Hoje, a indústria da música tem projeções de 30 anos para frente de crescimento, então é um mercado que está muito forte. Acho que o Brasil vai ser cada vez mais um mercado influente no mundo, nós já estamos entre as 10 maiores potências do mundo no consumo de música. E o grande desafio, Azevedo, é fazer com que o mercado gospel usufrua desse momento. O grande trabalho, você falou de ralação, talvez a minha hoje grande ralação nos últimos anos, seja trazer essa turma, esse ambiente, esse mundo evangélico, para usufruir esse momento incrível. Então, o momento da música, da música secular, é incrível, é incrível. Eu estou na indústria do LP e mesmo no auge do CD, a gente não viveu um momento tão emblemático, tão vencedor como esse. E aí, o que me dá um pouco de desespero, talvez, usando a palavra bem forte, é ver o quanto que o gospel, que já poderia estar usufruindo, já poderia estar bombando dentro do digital, ele ainda está se contentando com bigalhas, a grande verdade é essa. Então, é um trabalho... Essa mudança cíclica foi difícil, né? É, mas qualquer mudança, por mais simples que seja, ela começa nas pessoas. Então, se você não quer mudar, simplesmente não vai acontecer. A sociedade, o universo pode estar mudado, mas se você, intrinsecamente, como pessoa, você não entender e querer mudar, não vai acontecer. E o que a gente percebe, especialmente no meio da música cristã, ainda é uma certa, eu diria, vou usar alguns adjetivos aí, uma preguiça, uma ignorância, uma tá bom do jeito que tá, e isso tudo acarreta em resultados, né? Toda postura que você toma, ela traz resultados. E, infelizmente, na música gospel, a gente tem percebido um distanciamento. A música gospel, que já foi, a música religiosa, que já foi o segundo segmento, mais importante em termos de receita no Brasil, a gente só ficou atrás do sertanejo, na época do físico, hoje, a gente tá em décimo, em nono lugar. Houve uma queda incrível. Um número que é muito emblemático é você saber que, semanalmente, sai um ranking das 10 mil músicas mais executadas em streaming nas plataformas no Brasil, e que a música gospel representa 1,7% do montante do que é consumido no Brasil. 1%, nós não chegamos a 2% do que tudo que se consome de música no Brasil. Mesmo sendo milhões, né? E essa conta que não bate, entendeu? Essa conta não bate. Ao mesmo tempo que a gente vê 65 milhões de evangélicos no Brasil, aqueles números ufanistas e, uau, daqui a 10 anos seremos a maioria no Brasil. Ok, e a música? Então, a música deveria acompanhar esse consumo. Ou você acha que, de repente, os evangélicos não têm consumido música gospel? Eu acho que os evangélicos podem não estar consumindo música gospel, sim. E a plataforma digital, ela trouxe um consumo muito mais universal. Então, você que gosta de sertanejo e que, antigamente, você não tinha coragem de comprar um disco do Gustavo Lima, agora, no teu aplicativo, você vai lá e ouve o Gustavo Lima, Marília Mendonça, Avni Vini, e vai ouvir quem você quiser e tal. E o gospel não é mais aquela necessidade de entretenimento, de música, de consumo e tal. Então, há essa possibilidade, sim. Eu creio que, com essa fartura de conteúdos, talvez boa parte dos evangélicos simplesmente não se sentiram atraídos a ouvir a música cristã. Há também uma ignorância, no sentido literal mesmo, na palavra, ignoram mesmo de que as plataformas são o ambiente correto de se ouvir música, porque alguma coisa está errada. Isso é fato. Alguma coisa está errada. No físico, o pentecostal, a vendagem sempre foi absurda. Muito. E o gospel resistiu ainda um pouco à questão até da pirataria, que foi antes ainda do digital, porque a Assembleia de Deus sempre foi uma igreja que consumiu muito CDs. Quando migrou para o digital, a galera do pentecostal foi para o YouTube. Há uma grande... Eles não foram ali para o Spotify. Há uma grande lenda de que o gospel não era afetado pela pirataria. Isso é uma grande lenda mentira. Mas era menos do que os outros segmentos. Mas não deixou de existir. O pentecostal é a base da pirâmide socioeconômica dentro do ambiente evangélico. Hoje, as igrejas pentecostais são 30%, 40%, talvez 50% do povo evangélico. E tudo que a gente fala assim... Poxa, Maurício, mas de 30% para 40% para 50% há uma diferença enorme em milhões de pessoas. Porque também, no meio evangélico, uma das nossas carências é a ausência de números, de dados. Então, se você for ler uma entrevista, a pessoa vai falar... Nós somos 65 milhões de evangélicos. O outro vai falar... Nós somos 50%, nós somos 30%. Porque há uma ausência de informações. Concretas, né? Vamos entender que são 60 milhões de evangélicos. Mas, no mínimo, no mínimo, de 50% a 40% são pentecostais. É a base da pirâmide social, quantitativa. E essas pessoas, elas não deixaram de ouvir música. Elas só não ouviram mais música no CD e passaram a ouvir no aplicativo do YouTube. Então, que são gigantes. Os cantores pentecostais são gigantes no YouTube. Qualquer cantor pentecostal, se você for ver um videoclipe dele, ele tem, cara, centenas de milhões de views. Agora, o YouTube é a melhor plataforma para se ouvir música? Não. É a melhor plataforma para receita, para o artista? Não. É a melhor portabilidade? Não. Então, por que que o evangélico, em especial o pentecostal, ele ouve preferencialmente as músicas cristãs no YouTube? Por uma falta de conhecimento. Informação, às vezes, porque o público pentecostal é um público muito mais, talvez, mais velho. Hoje em dia, não, porque o jovem tem consumido muito também o lance do pentecostal. Mas eu vejo que a galera de mais idade acabou indo para o YouTube pela facilidade. Assim, ah, não vou aprender a questão do aplicativo, né? Você acha que o Roberto Carlos é um público jovem? Não, é um público mais adulto. Mas o Roberto Carlos está indo super bem no streaming e não tanto no YouTube. Você acha que os cantores pentecostais precisam se engajar mais para trazer essa galera? Aí você matou a charada. Trazer o lance da informação. Eu fui entrevistado tempos atrás por uma mídia secular e ele me perguntou, o repórter, por que que você acredita que o gospel está demorando a fazer a transição do físico para o digital? E aí eu falei, cara, vou elencar aqui alguns personagens. O primeiro personagem é justamente o artista. O artista que não... Na ordem, na verdade, até eu quero voltar à minha resposta. Primeiro personagem, a gravadora. As gravadoras do movimento cristão, do segmento evangélico, elas acreditaram numa falácia de que o gospel sempre vai mais lento. O gospel, tudo vai ser mais demorado. O gospel, a mudança não vai ser tão rápida assim. Será que o gospel, o evangélico, ele não usa o Uber? Será que ele não pede comida no iFood? Será que ele não usa banco digital? Então, por que que na transição da música, o evangélico, ele seria refratário à mudança? Então, o grande erro primeiro foram as gravadoras acreditarem e não se prepararem para a transição. Eu me lembro que nós estamos em 2021, desde 2015, eu na Sony Music, eu não lanço nenhum produto físico. Apanhei demais, apanhei demais. E pessoas falam, ah, você quer matar o físico como se eu tivesse esse poder. Não mando nem na minha casa, não teria esse poder de determinar o que o mercado vai consumir. Mas entendendo, lendo, fazendo a leitura do que acontecia no exterior. E por eu fazer parte da Sony Music, uma empresa multinacional, presente em mais de 60 países, a gente tem muita informação. Eu recebo informação todos os dias. E aí vendo que, poxa, cara, lá fora os caras estão crescendo. O digital começou como 5% da receita, já está em 25%, 45%. Vai chegar uma hora que esses caras vão desembarcar aqui no Brasil. E não vão ser por velas como o Cabral, que levou semanas ou meses para chegar aqui. Vai ser de um dia para outro. E foi o que aconteceu. De um dia para outro, a primeira plataforma que desembarca no Brasil, o iTunes. E a coisa virou, a chave virou. E as gravadoras, nesse tempo do segmento, ainda achando que o CD ia durar e tal. Eu me lembro que a gente já estava explodido, já 100% do meu faturamento em receita digital. E eu tinha gravadoras concorrentes no segmento fazendo campanha contra a CD pirata. E aí, cara, quando você tem um concorrente que está falando contra uma mídia que nem o camelô da rua não trabalha mais. Porque o camelô já tinha deixado de vender CD pirata para vender pendrive. Então, quando você vê que a gravadora está fazendo uma campanha e colocando os artistas para fazer esse tipo de campanha. Cara, realmente está muito complicado. E aí vem a mudança do digital. Inclusive, participei de um seminário uma vez. E uma das pessoas de outra gravadora falou assim. Ah, porque nós fomos surpreendidos. Nós fomos atropelados pelo digital. E eu do lado pensando assim. Mas foi atropelado porque quis. Porque todas as indicações já davam de que viria e que viria muito rápido. Então, o primeiro personagem desse atraso do digital dentro do gospel é a gravadora. Primeiro culpado. São as gravadoras do segmento. Você acha que se a cena estivesse mais fortalecida, se todas as gravadoras estivessem ali focadas no digital, isso teria sido mais fluido? Essa mudança? Seria mais perfeito. Seria mais concatenado. Hoje já estaria super estabelecido. Muito. Por quê? Dentro da música, quem é o maior formador de opinião? A gravadora. Então, por exemplo, eu há cinco anos atrás, o meu querido amigo Roberto Azevedo já participou de vários dos meus eventos. Nós fazíamos treinamento do Beabá do Spotify, o Beabá da Deezer, o Beabá da Amazon. E reuníamos todos os artistas. E era um investimento muito alto. Você colocar os artistas do Brasil inteiro numa sala, num ambiente. Uma logística gigante. E ali você, um dia inteiro, e você dá o almoço e dá a lanche e tal. Um dia inteiro de treinamento. Uma imersão dentro do digital. A gente já fazia isso com os artistas. Então, não é uma coincidência em que os artistas da Sony Music, do Guest Sony Music, terem saído muito mais à frente do que os demais em termos de entendimento do digital. E aí, a gente investiu no artista como formador de opinião. O que não aconteceu nas outras gravadoras. Se nas gravadoras eles não acreditavam ainda na mudança, muito menos ainda os artistas daquelas gravadoras entendiam. Então, enquanto a gente estava falando de digital, de marketing, e de posicionamento, e de novas formas de lançar o conteúdo, de rede social, artistas ainda falando de CD, levando CD para as igrejas e tal. E aí, qual é o terceiro personagem dessa história? É o público. Então, o público vê. Cara, quem é que me ensina sobre música? Ah, é a gravadora. A gravadora está falando de CD pirata. O artista está falando de CD e lançando CD. Cara, eu não posso ser doido de achar que o digital vai chegar no gospel. Então, esses três personagens que compõem o que é o mercado da música, esses três personagens ficaram autistas, ficaram completamente alheios à realidade do mercado. E a Sony não. A Sony o tempo todo, digital, 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 digital. A ponto, deu por exemplo, de nós, na nossa estrutura, a gente fazer um, usando uma palavra agora muito comum, um refit, uma reestruturação da companhia toda, abrindo mão de personagens, de funcionários que trabalhavam com CD físico. E do dia para a noite, a gente falou assim, olha, cara, valeu, obrigado, mas nós não vamos mais trabalhar com produtos físicos. Nós tivemos diretor nacional de venda sendo demitido da companhia porque não tinha mais razão de ser, de você manter um produto físico. Então, o atraso que a gente vive no mercado gospel, e isso não é uma questão que aconteceu há três anos, ah, porque agora está todo mundo voando no digital. não estão voando, não estão voando. A realidade que a gente vive no digital hoje é totalmente diferente da que os artistas do segmento gospel vivem. Eles estão ainda no 1.0, a gente está no 10.1. Então, esse atraso, e aí eu falo muito sobre essa questão do conhecimento, e a Bíblia fala que a gente perece pela falta do conhecimento, se aplica completamente a isso. Então, enquanto um artista secular, ele hoje, ele já entendeu o que demanda para ele para que a música dele se torne um sucesso, o que demanda? Demanda que você tenha um cronograma de lançamentos organizado, que você fale não só no pré-lançamento, no lançamento, mas no pós-lançamento, que você faça parcerias, fits e collabs com outros artistas, que você esteja atento aos novos estilos musicais, que você seja frequente nas suas redes sociais, divulgando os seus conteúdos. Então, há um arcabouço de atitudes que o artista precisa ter. Antigamente, na época do físico, o artista, ele basicamente trabalhava no repertório, na gravação e na entrega da máster. Entregava o máster para a gravadora. E a gravadora tinha que se virar ali para a gravadora. Fazia ali uma semana, duas semanas de me engana que eu gosto ali, de divulgação, uma sessão de autógrafos, uma entrevista na rádio tal, e acabou. E às vezes a contra gosto, né? Muita má vontade, e ali ele pegava as malas e partia para a estrada, e aí você só ia saber se o CD ou se a música de fato viraram um ano e meio, dois anos depois. Hoje, se o artista não for o seu maior divulgador, o projeto simplesmente não vai. Antigamente, 10% do processo era o artista, 90% era a gravadora. Hoje é 50% o artista, 50% a gravadora. Ah, mas o artista me entregou 10% do que ele deveria ter entregue de 50%. A gravadora não vai conseguir fazer 90%. A gravadora, o teto da gravadora é 50%. O teto do artista é 50%. Então, para você ter 100% de resultado no que você faz, todo mundo tem que trabalhar. Então, aquela ideia do artista na rede, tocando violão, e sendo inspirado, e passeando, e viajando, e postando foto de lagosta, ou de picanha, isso já foi. Isso já foi. A realidade do mercado hoje, ela é completamente diferente. O artista não é mais hoje inspiração. Ele é basicamente transpiração. Ele basicamente é estratégia. Ele basicamente é planejamento. E aí, de repente, os mais santos e puristas falarão assim, e onde entra Deus nisso? E eu costumo dizer na minha mentoria, que o profissionalismo, ele não é excludente do espiritual. Pelo contrário, eles são complementares. Porque se eu faço para Deus, eu faço da melhor forma. Se eu faço como profissional da melhor forma, é porque eu tenho entendimento de que o meu propósito é atingir o maior número de pessoas com a minha mensagem, com a minha palavra. Então, em vez de ser coisas antagônicas, o espiritual e o profissional, eles são completamente encaixados. grande parte dos artistas, eles acham que eles, para serem espirituais, eles não podem ser profissionais. Aí há um erro absurdo. Porque se Deus te deu um talento, esse talento é para você levar para o maior número de pessoas e não para você reter num nicho ou num grupelho de pessoas. Então, esses dogmas dentro da música cristã são coisas que a gente vem tentando, de alguma forma, quebrar, mesmo que na base mesmo do bíceps e da intensidade. Eu vou te falar que eu estou com 52 anos e converso às vezes com amigos meus sobre o quão cansado eu estou. Porque às vezes eu me vejo como um Don Quixote, sabe, na história de Don Quixote, de La Mancha, que o cara lutando contra moinhos de ventos, como se fossem dragões. A impressão que me dá é que, cara, eu não consigo carregar esse mercado nas portas. Quando você veio, você 11 anos de projeto Sony, né? É, indo para a 12 já agora. Indo para a 12. É, quando você veio para a Sony, você decidiu botar a cara de vez, porque você já era conhecido nos bastidores. Você fez um trabalho muito bom, que eu quero que você também daqui a pouco compartilhe um pouco do Casey na Graça Music, que foi quando a gravadora... É que você é mais novinho, então talvez você não tenha noção do trabalho da Line. É, talvez... Você ficou lá meio falida já, né? É, eu acho que a minha passagem na Line, primeiro que é um amor, um carinho que eu tenho pela Line, incrível. A Line que, de fato, me inseriu no mercado da música. Eu tive uma passagem na MK, mas foi uma passagem... Mas foi gerente de marketing. É, fui gerente de marketing, relativamente... Comecei ali para trabalhar na área de livros e depois que a gente foi migrando para a área de marketing na MK, mas foi uma passagem relativamente curta, mas foi muito importante, porque ali me deu já... Foi o start, né? Aquela picadinha da música. Foi a primeira gravadora, né? Você tinha trabalhado na editora e ele foi pela passagem gravadora. A MK foi importante, para me dar essa picada do que... Olha, a música. Foi uma passagem de quanto tempo lá? Três anos e pouco. Três anos e pouco na MK. De case, dessa época? Da MK, Qual que você destacaria? Ah, de case da MK, talvez tenha sido, para mim, no meu caso, a primeira empresa que eu vi que trabalhou de forma mais profissional. Segundo, como case ali, cara, lançamentos da banda Catedral. A gente lançou um projeto Revolução e foi ali... Ali, de forma muito intuitiva, sabe, Rodrigo? Muito intuitiva. Ali a gente começou a fazer o esboço do que seriam planejamentos de marketing. Então, é... Isso em qual ano, mais ou menos? Ah, aí ano tu me quebra. Só o único ano que eu me lembro é que eu entrei em 2001 na Line Records. E aí você vai de trás para frente, aí vai vendo... A passagem foi... Teve um tempo... Teve um tempozinho de Bom Pastor com Eclésia e EBF. Então, vamos lá. Então você pegou também o período de Com Muito Louvor? Com Muito Louvor, que foi o lançamento... Foi com muito louvor. Foi o primeiro disco do Kleber Lucas, que eu me lembro muito bem. Foi um projeto da Fernanda Brum que a gente lançou. Marina de Oliveira lançou um projeto chamado Coração Adorador na época. Tinha a banda Remagiri. Mas, em termos de planejamento, cara, planejar mesmo. Vamos gravar a vinheta, vamos fazer isso, vamos fazer turnê aqui e tal, tal, tal. Foi com a banda Catedral. E foi um absurdo. Foi um sucesso incrível e tal. Dali, eu tive uma sensação, uma vontade de ter uma experiência de morar em São Paulo. Então, eu estava recém-casado e ali eu conversei com Deus claramente de que eu precisava ter essa experiência de morar em São Paulo e eu precisava de algum sinal de que era para eu ir. E aí, um dos sinais que eu pedi foi a minha esposa tem que aceitar de primeira a ideia da gente morar em São Paulo e aí eu, cheio de cuidado, chego em casa e falo assim, o que você acha da gente morar em São Paulo? Ela falou assim, vamos? Uau! Aí eu falei, pronto, é isso. E eu tive boas propostas para ir morar em São Paulo, tive a oportunidade de morar em São Paulo e lá, encurtando a história, no meio do caminho, eu encontrei a Laine. A Laine me encontrou. Um período bem quebrado, né? Bem difícil, né? Completamente. A Laine, se eu for um dia escrever um livro da minha vida, vai ser o momento da reengenharia, da reconstrução do monturo ali, sabe? Porque são lances diferentes, né? Graças a Deus, na sua trajetória, você pôde trabalhar, pegar empresas em estágios diferentes, né? Na Sony você veio começar um projeto. Não sei se foi graças a... Assim, não é bom graças a Deus, não, porque eu só peguei pedrada. Só peguei pedrada. Mas a minha esposa, voltando aqui a citar a minha esposa, ela conta sempre... Ela sempre fala comigo o seguinte, e eu concordo plenamente, concordo com essa visão. O profissional que chega na Sony Music era um profissional muito reconhecido no mercado, graças a Deus, por onde eu passei, seja na Graça, seja na Laine, por onde eu tenha passado no toque, eu deixei uma excelente impressão. Mas tudo foi ralação. Foi muita ralação. Só que, quando eu chego na Sony, o que teoricamente seria o ambiente mais estruturado, com mais investimento, um bom budget de investimento e tal, foi o meu maior desafio. Porque ali eu começo do zero. Literalmente do zero. Eu ganhei um computador, um celular, uma mesa e um telefone. Foi mais a valor começar do zero do que levantar uma empresa falida? São coisas diferentes, porque se eu entro numa empresa falida e eu não consigo salvar a empresa falida... Foram seis anos e meio lá? Na Laine foram seis anos e meio. Se eu entro numa empresa falida e eu não consigo recuperar a empresa falida, eu só fui mais um numa empresa falida. Ela estava tão falida que o Maurício não deu jeito. Agora, quando você começa a pegar um projeto do zero, o holofote está todo em você. Então, você tem a grana, você tem a estrutura, você tem a marca, então você tem que fazer a coisa dar certo. Então, todas as minhas ralações, e foi muito doido, porque eu tive experiência de uma empresa falida, eu tive experiência de uma empresa profissional familiar, eu tive experiência de morar em São Paulo, que para todo profissional é uma experiência incrível, eu tive uma experiência de trabalhar num ministério de louvor, onde eu chego e uma semana depois estoura a terceira guerra mundial, que é a saída dos principais componentes, e ali eu tive uma dependência de Deus incrível. Ali você teve que lidar muito com o gerenciamento de crise, né? Gerenciamento de crise, gerenciamento de ego, gerenciamento de... A gente está falando do Tóquio no Altar, do Tóquio no Altar. E antes do Tóquio no Altar, eu tive a Graça Music, que era o quê? Aquela gravadora... Tímida, né? Tímida, que não fazia mal a ninguém, que era uma coisa da igreja, era um puxadinho da igreja, onde o foco deles era atender... A própria igreja consumia. Atender a própria igreja, com artistas e tal, e ali eu chego, a primeira coisa que eu faço é mudar a logomarca e mudar a comunicação visual da companhia e trazer artistas. E artistas que trabalharam comigo falaram, Maurício, pô, eu quero ir contigo. Foi o período que a Graça mais despontou entre todas, né? Porque trouxe nomes de peso. Ali foi o grande projeto do André Valadão, o Fé, o maior projeto da história do André foi ali. Ali eu trouxe o Tales, ali a gente trouxe Mariana Valadão, grandes projetos da Mariana, Heloísa Rosa. No auge da Mariana. Heloísa Rosa, o Estante da Vida, pra mim um dos maiores discos da história. dela. Então ali a gente conseguiu fazer... E o grande case que foi o Tales, né? Sim, o Tales. O Tales foi um case absurdo, porque você apostou onde ninguém tava... É. Via, né? Porque o Tales, ele chegou pra abrir um novo, uma nova sonoridade, uma nova forma de composição. Hoje, né? Hoje a gente pensa assim, né? É. Porque na verdade, na época, quando a gente lançou, o Tales era um louco. Ah, esse cara é maluco. Mas virou a chave rápido também. O que? Você vai lançar um disco, você vai lançar um disco com um cara de óculos escuro? Como assim? Sabe? Então foi tudo muito... E já vindo com um blecão, né? Cheio de estilo. Foi tudo muito diferente. Eu me lembro de apresentar o dono da companhia e falar assim, não, 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 não. E aí eu tenho que falar assim, olha, eu tô com um pouquinho de crédito aqui na companhia, deixa, bota essa aqui na minha conta, e aí daqui a pouco, mais pra frente, a gente fala. Aí ele falou assim, então tá, quando ele falou então tá, eu virei as costas, fui correndo, fui embora. Falei, opa, já tô com ok. O álbum já tava pronto. Já tava mix. Já chegou na sua mão a mix. 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 Tava mix. O Alex Passos, um grande amigo, me apresentou o projeto e toda vez que eu ia a Belo Horizonte para tratar de coisas do projeto do André Valadão, o Alex me recebia no aeroporto e lá em Belo Horizonte, confins, literalmente em confins, são 60 e tantos quilômetros de distância, e aí ele me botava pra ouvir e tal e tal. Falei, pô, é legal e tal, mas... E também pensando lá, do outro lado, lá da empresa, mas se não vai ser bem recebido e tal. Até que numa expo em São Paulo eu conheci pessoalmente, o Tales ficou ali umas quatro horas para eu poder atendê-lo, comeu metade das coxinhas empadinhas que tinha no stand e aí quando a gente sentou para conversar, aí esquece. Aí você esquece porque o Tales, ele é intensidade, ele é carisma, ele é verdade, e ele falou, cara, olha só, eu quero ir, é isso, 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 isso. Eu falei, não, ok, daqui a dois semanas você aparece lá no Rio que a gente vai... Foi um case de quantos meses para virar o sucesso? A gente sempre diminui o tempo do case, mas o case levou quase dois anos para virar de fato, mas foi um ano de semente. O DVD consolidou, porque na sala do pai já foi disco de ouro na época, foi bem sucedido, mas quando ele veio para o Ao Vivo, ele pôde trazer o showman ali, né? E eu estive com o Tales essa semana e ele falando exatamente isso, cara, eu sou o palco aqui baixinho, batendo na mão de todo mundo, é isso que eu sou, eu sou povo, e inclusive é o que a gente vai fazer nesse ano de 2022, é um projeto de DVD com o público e no meio da galera mesmo, assim, não estamos... Rio de Janeiro? 99% de chance de ser no Rio de Janeiro e vai ser... não vai ser nada tecnológico, vai ser suor. Que é o Tales que a galera curte, né? E que a gente ficou muito impressionado, eu recebi o Tales aqui, eu estou há 3, 4 dias caminhando com ele aqui no Rio de Janeiro e de vendedor de rua no trânsito, camareiras, a gente no restaurante, a gente na rádio, todo mundo reconhecendo, mas não é reconhecendo aquele reconhecimento assim, tipo, uau, eu estou aqui, cara, Aline Barros aqui, ou tal, não, é tipo assim, Taleco, Tales, caramba, aquela intensidade, eu canto a tua vida, aí o vendedor de bala no meio do trânsito, Deus da minha vida, cantando no meio do trânsito, assim, aí o cara, é muito amor, as camareiras no hotel onde ele ficou hospedado aqui na Barra, batem na porta do quarto dele 10 horas da manhã, 8 camareiras, o senhor pode tirar uma foto conosco? Todas as camareiras, inclusive, assim, aí ele desceu, comprou café para elas, eles ficaram tomando café e conversando como grandes amigos, porque o Tales é isso, o Tales não é fake, ele é do povo, então, o DVD talvez tenha sido essa grande, uau, o cara é demais, e o cara é demais mesmo, o cara é demais. Você já tinha, o Na Sala foi um CD de estúdio, foi um CD de estúdio, você já sabia dessa explosão toda dele, você já tinha visto ele ao vivo? A gente já tinha acompanhado e já tinha assistido alguns eventos, alguns eventos, que na época era só Tales, não é? A Tales Roberto era só Tales e a gente viu e tal, mas foi, cara, pegar o disco embaixo do braço, eu, e ir nas rádios e falar assim, olha só, é aí que é bom você ter um pouco de crédito, né? Cara, tem um disco aqui, cara, que é para botar para tocar e tal, ah, pô, legal e tal, mas não sei se isso aqui vai tocar nessa rádio, essa música é muito diferente e tal, a carro-chefe de, a primeira já foi Deus, a minha vida? Eu não quero mais viver, ar de outra vez, ar de outra vez, que foi uma outra coisa muito louca, na época, as músicas estavam muito de celebração, ah, para a direita, para a esquerda e tal, era muito celebração, então o som nas rádios estava muito de, ah, e aí eu falei com Tales, olha só, se a gente bota uma música, groove, ela vai ser mais uma nessa poluição sonora dentro da rádio, vamos fazer uma música que toca devagar e depois ela cresce, aí ele falou assim, cara, eu não iria por essa música, mas, é, você é o chefe, vamos embora, e a aposta foi perfeita, porque é um pouquinho do que aconteceu com a Adele, a Adele quando vem, piano e voz, estava Rihanna, Beyoncé, e Pink, e aí vem a Adele, pianinha e voz, ela se destaca, então é tipo como se fosse um refresh no teu ouvido, e a música veio e explodiu e tal, só que o Tales, aprendam aí jovens artistas, ele não tocava só de banda, o Tales não andava só de avião, o Tales não comia só em grandes restaurantes, ou não ficava só hospedado no Windsor, ou no Hilton, o Tales fazia cinco eventos por dia, Tales, olha só, vai ter um culto de senhoras, sub-80, só assim, só senhorinha mesmo, vamos lá tocar? Vamos, Tales tem um culto infantil, do berço, vai lá tocar? Vai, Tales tem uma vigília, quatro horas da manhã, lá em Carapicuíba, vamos? Vamos, então, o que acontece com o Tales? Ele é o maior artista do segmento gospel, sem erro, e aí o que ele quis fazer? Qual foi o desafio dele? Mostrar isso, então às vezes eu vejo muito artista, muito talentoso, mas preguiçoso, e aí achando que fazendo dancinha no TikTok, ou que fazendo postagem no Instagram, ele vai se tornar popular, não vai, porque a entrega das redes sociais é de 1%, às vezes menos, então se você não for no tete-a-tete ali, no dia-a-dia, se você faz um culto, às vezes tem duas mil pessoas, às vezes você faz um post, tem 150 pessoas que estão atendidas, então o Tales, ele fez um trabalho de semeadura, por um ano e meio, dois anos, que é case, e depois, tempos depois, Rodrigo, eu fui fazer esse mesmo projeto com o Preto no Branco, o Preto no Branco, nós pegamos um, eu desenhei um fictício mapa do Brasil na minha sala, e aí eu ia lá, mais ou menos de estado em estado, então lá, Rio Grande do Norte, Rádio Tal, qual é a principal igreja minha lá no Rio Grande do Norte? A igreja Tal, a pessoa Tal, 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 Manaus, Manaus tem a Boas Novas, tem o Franklin, tem tal pessoa, tem o Nailton, e tal, 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 nós listamos isso tudo, e eu passei para o pessoal do escritório do Preto no Branco, e falei assim, olha, essas pessoas, temos que conversar com elas, temos que levar nessas igrejas, o Preto no Branco tem que cantar nesses lugares e tal, e aí o que foi feito? Contratou-se um cara, que foi fazer uma viagem precursora no Brasil inteiro, eles pegaram um carro, eles acabaram com um carro, que ele saiu de Belo Horizonte, foi até o sul, até a ponta, voltou via Mato Grosso, do Mato Grosso para Mato Grosso, Mato Grosso, Goiânia, Brasília, voltou para Belo Horizonte, descansou 10 dias, foi Salvador, Aracaju, Recife, Maceió e tal, e foi parar lá em Porto Velho, então, o fenômeno Preto no Branco, foi um fenômeno, não, foi trabalho, foi semeadura, até hoje é um dos maiores cases da Sony, do seu período, graças a Deus, a gente tem alguns, mas ninguém explica, Deus é um fenômeno, Priscila Alcântara é um fenômeno, o Camoel é um outro fenômeno, o Leonardo Gonçalves é outro fenômeno, o Damaris é o maior fenômeno, uma coisa que você fala muito, e é verdade, são os pilares, YouTube, plataforma digital, igrejas, rádios, redes sociais, tudo, o Hit no Gospel, ele é mais difícil, para virar, esses pilares, tem que estar alinhados, ele é mais difícil, ele é mais difícil de ser feito, o Hit no Gospel, do que no secular, no secular, você faz um bom investimento, de YouTube, você faz um bom investimento, de rádio, você tem um grande, empresário, ele vai conseguir, você consegue diferenciar, você tem resultados ali, como gravadora, e ali você olha números, de como performou, em plataformas digitais, nos streams, mas existem sucessos, que funcionam, nas plataformas digitais, e se limitam, às plataformas digitais, e por exemplo, a gente citou o Preto no Branco, a gente citou o Tales, são cantores que não, não é, só plataforma digital, é massa, é Brasil, você falou ali, é da tia da limpeza, ao camelô, ao médico, ao advogado, todo mundo canta, não é aquela coisa assim, a pessoa está estourada, nas plataformas digitais, não está na boca do povo, não está na boca do povo, é que na verdade estourar, na plataforma digital, e aí, volto ao que você mesmo citou, quais são os pilares, do hit, do gospel, a música precisa ser cantada, na igreja, se ela é só sucesso, no YouTube, mas a música, não vai para a igreja, há uma quantidade enorme, de pessoas, que não estão nas plataformas, que só estão nas igrejas, então, a igreja, é um pilar, do sucesso, a rádio evangélica, ainda hoje, ela é muito forte, há uma pesquisa, 78% do público brasileiro, ouve rádio, uma rádio Melodia, aqui no Rio de Janeiro, uma rádio Paz FM, em Goiânia, é fundamental, que a tua música, esteja tocando nessas rádios, que é um grande erro, que muito artista hoje, especialmente, os mais jovens, estão caindo, achar que, não dependem, das mídias tradicionais, é uma, é uma ignorância, igreja, rádio, o YouTube, é sim, a plataforma, mais popular, dentro do gospel, então, muito artista, pode ter, milhões de streamings, no Spotify, mas se ele não tiver, uma boa visibilidade, no YouTube, ele não é sucesso, também, isso são, os quatro pilares, os quatro pilares, eles funcionando, razoavelmente bem, vai dar o quinto, que é a agenda, a quinta, o quinto pilar, é a agenda, então, o hit gospel, de fato, é, por exemplo, qual o grande, último hit, algo novo do Kemuel, canta nas igrejas, direto, sucesso nas rádios, muito, YouTube, cento e tantos milhões, eu nem sei mais quantos milhões, e tal, plataforma de audio streaming, direto, o sucesso, entendeu, então, e agenda, agenda lotada, então, e aí, tem uma outra situação, qual é a diferença do gospel, para o secular, no secular, a música, ela é, muito rápido, o sucesso, é muito rápido, essa música, bate coração, do Aveni, viral, eu ouvi essa música, em reunião interna, da Sony, há cerca de, cinco, cinco semanas, cinco, seis semanas, não tem dois meses, tá, nós ouvimos a música, ó, tem uma música aqui, tal, do Aveni, tal, vamos ouvir, tal, até a nossa discussão, era se, se a música tinha um, uma questão, do James Blunt, lá, e tal, que eu acho que, não tem nada a ver, é um som, né, então, eu, e aí, a gente estava ouvindo a música, e na hora que a gente ouviu a música, nós estou falando de seis semanas atrás, em seis a sete semanas atrás, uau, isso é hit, em, isso é legal, em, isso é hit, aí, eu vou, viajo, faço não sei o que, e tal, e aí, quando eu olho, a música estava em primeiro lugar no Spotify, em primeiro lugar na Deezer, em, nos mais virais no TikTok, e tal, ou seja, em três semanas, a música sai do zero, e ela vai, a, oitocentos, novecentos mil, streamings, na semana, agora, será que daqui a, três meses, a gente ainda vai estar ouvindo, cachorro, bate coração, au, e tal, é mais acelerado, mas o prazo de validade é bem menor, é menor, é menor, o gospel, é diferente, o gospel, demora, virar hit, mas quando vira hit, a gente canta, esquece, esquece, nós temos um chart, que é um ranking, das 10 mil músicas, mais ouvidas no Brasil, toda semana eu recebo, esse chart, e é esse que a gente, vergonhosamente, tem 1%, 1,7% de participação, a música Ninguém Explica Deus, está, nesse top 5 mil, talvez no top mil, há, três anos, quatro anos, se formos fazer ali, um levantamento, das músicas mais antigas, no top 5 mil, ou no top mil, arrisco a dizer, que Ninguém Explica Deus estará ali, assim como Girassol, assim como, Aquieta Minha Alma, do Ministério Zoe, assim como, A Casa é Sua, do Ministério Casa Worship, Quando a música se torna sucesso no gospel, as pessoas ouvem ela, todos os dias, ela vai, a pessoa vai criar playlist, e vai, vai, a igreja vai cantar, as rádios vão tocar, então, Fernandinho, Galileu, está lá, essa música, acho que foi de, pô, nem sei de quando, acho que antes, ano 2000, zero, tal, Essa música tem uns 10 anos no mínimo, está lá, então, o Evangelho, que ele tem uma questão de memória afetiva com a música, que é muito forte, então, qual que é o desafio, agora, por exemplo, enquanto no mercado secular, você tem, 10 hits, ou 20, ou 30 hits ao ano, a gente tem um, qual o último hit do gospel, o Alívio, do G.C. Aguiar, Alívio, e só, a do ano anterior, foi algo novo do que a Moel, a do outro ano, talvez tenha sido, não sei se Leandro Borges, ou, é, aí você tem uma Midian, então, assim, você consegue meio que pensar os anos em hits, no gospel, isso é pobre demais, dentro de todo o projeto, Sony, você tem, é, noção de, em números, isso que é água, isso, água, às vezes a gente bota álcool, né, pode ser álcool gel, álcool 70 aqui, não, é água mesmo, qual é o single de maior destaque em números, ninguém explica adeus, ninguém explica adeus, ninguém explica adeus, ninguém explica adeus, foi o primeiro, foi o primeiro vídeo, o primeiro vídeo, ninguém explica adeus, foi o primeiro vídeo, a bater a casa de 100 milhões de views, na Vevo, dentro do gospel mundo, 100 milhões tem, cara, assim, na verdade, ninguém explica adeus, ele tem vários recordes, vários recordes, como o Girasol, da Priscila Alcântara, também tem, recordes, que nenhum, outro artista, e música gospel teve, e que não vai ter, a Girasol entrou no top 10, do Spotify, entrou no top 3, da Deezer, global, entrou, sabe, então assim, Girasol, porque quando você lança uma música, no gospel, primeiro, e outra coisa, lançamento, isso foi em lançamento, isso não foi, ah, um ano e meio depois, Girasol entrou no top 5, você acha que a grande sacada de Girasol, além da composição, ser muito sensível, associado ao talento da Priscila, que é gigante, a sacada do Whindersson, vir tentando algo tão lindo, na verdade, começou pelo Whindersson, ali você juntou dois gigantes, porque ninguém não tinha nada gravado do Whindersson, dessa, tinha o vídeo, nas redes sociais, o sucesso, Rodrigo, começa sempre pela música, então, por que a música virou um sucesso? Primeiro, porque a música é boa, o ponto. Segundo, o timing para o lançamento. Terceiro, dois grandes nomes juntos, um planejamento de lançamento, que foi uma tacada, sem anúncio, foi no dia, não foi? Foi, foi, cara, assim, vou te falar que, eu estava em Londres, na época, Priscila estava em Las Vegas, participando do Grammy, e, e, eu recebendo os relatórios, da Sony, e vendo que, cara, viral, 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 que o Whindersson cantando, viral, viral, está crescendo e tal, e aí, eu pego o telefone, consigo falar com a Priscila, em Las Vegas, e falo assim, olha, você desembarcando no Brasil, a gente vai gravar essa música, ah, mas essa música é do Whindersson, eu só ajudei e tal, vamos gravar essa música, ligo para o Johnny S, Johnny, prepara aí, tal, 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 Priscila chega dia tal, vamos gravar isso aqui, correndo, e tal, tal, deu tudo certo, tipo, oito dias depois, já estávamos com a Master da Música, porque foi um post do Whindersson, viralizou, com o áudio, que a Priscila gravou para ele, e foi uma sacada fazer isso rápido, depois ele ficou, ele ficou também cantando, as pessoas pedindo, 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 inicialmente, ele gravaria sozinho, e aí a gente colocou a Priscila junto, o que deu uma, uma, um up absurdo na música, mas isso aí, foi o time, música boa, equipe profissional, bom planejamento, e estrutura. E de não perder o tempo também, que estava o viral ali rolando, né? Sim, sim, e a estrutura, porque você, você hoje, dentro de uma estrutura da Sony, a gente não, não usa intermediários, a gente pega o telefone, fala direto com o pessoal do Spotify, pega o telefone, fala direto com o pessoal da Deezer, pega o telefone, fala direto, então a gente não tem atravessadores, né? Nós não somos uma agregadora, nós não somos uma distribuidora, nós somos a gravadora multinacional, líder de mercado na América Latina e no Brasil. Então, aí nessa hora, a estrutura faz toda a diferença. Você acha desleal a concorrência distribuidora, agregadora, com gravadora? Não, eu acho desleal, não, eu acho só que... Pela questão de porcentagem, muitos artistas começaram a confundir isso, você acha? Aí é que tá, você já me pergunta e já me faz a resposta. Na verdade, não é a desleal, a Sony tem uma agregadora, talvez a maior agregadora do mundo, que é a The Orchard, é da Sony, e já existe há 25 anos, isso que é muito doido, muito antes de se falar de digital, já existia a The Orchard. A questão toda é você comparar álcool com água. Os dois são líquidos, os dois estão em garrafas transparentes, os dois de alguma forma fazem bem, um protege do Covid, esse aqui te hidrata. São coisas diferentes, mas são coisas similares, mas são para usos diferentes. A distribuidora tem a função de entregar o conteúdo para as plataformas, e só. A agregadora faz o trabalho de despachante, ela pega o teu conteúdo e coloca na plataforma. Ah, mas eu tô muito chateado porque a minha agregadora XYZ não faz nada. Mas querido, não é para fazer. O papel da agregadora barra distribuidora é colocar o teu conteúdo na vitrine. Ah, mas ninguém vê, eu não entro nas capas do Spotify, eu não entro na capa da Resso, eu não entro na capa da Amazon. Esse não é o trabalho da distribuidora, nem da agregadora. Por isso que eles te oferecem um percentual muito maior do que gravadora. Então, o problema não é nessa concorrência, porque não é concorrência. Eles são similares ao segmento, mas eles não concorrem. Quem quer ter o trabalho consistente de gravadora, lida com gravadora. Mas muito artista confunde isso na hora de entrar em negociação. Muito artista confunde. Porque a porcentagem é totalmente diferente. A porcentagem de uma gravadora ou de uma agregadora. É igual você pegar um Uber de Fusca para ir até São Paulo e um Uber Ferrari. Vai chegar? Pode até chegar. Como você vai chegar, é que vai fazer a diferença. Tentam muito chegar nas porcentagens de uma agregadora em negociação. Na verdade, essa é a primeira vez que eu faço o exemplo da água com álcool. Eu sempre uso o exemplo da batata e tomate. Os dois você come, querido. São coisas completamente distintas. Então, não me compare com agregadora. Me compare com gravadora. Então, Sony Music, ela tem que ser comparada com Universal Music, Warner Music, com MK Music, com Muzili. São gravadoras. Não nos compare com OneRPM, Believe, AGA, Flora e outros mais. Então, você não pode ter comparações entre parentes que não são a mesma coisa. Entendeu? Então, é isso. Agora, o artista não sabe ou ele não quer saber. E aí, o papo já começa exatamente... Eu faço logo esse diagnóstico. O que você quer? Você quer ser só o teu produto subindo ou você quer ser, de fato, trabalhado? Você quer ser, de fato, ter uma carreira consistente? Você quer ser, de fato, cuidado? Dependendo da resposta, a gente vem com a camisa Sony. E muitas das vezes, eu coloco a camisa The Orchard. Ah, você quer só o percentual? Você faz tudo e você não está preocupado com nada? Eu boto a camisa The Orchard e negocio junto com a equipe da The Orchard para que aquele artista venha para The Orchard, que é o nosso braço de agregadora mundial, distribuidora, que é, inclusive, diferente, mesmo entre as distribuidoras, as agregadoras, Rodrigo. Você precisa saber. o processo de verdade. Então, por exemplo, a The Orchard, ela faz, ela segue os mesmos contratos globais da Sony Music, ou seja, eu não tenho nenhum intermediário entre mim e o Spotify. 100% do que eu recebo do Spotify vem para mim. Existem algumas agregadoras aí no mercado que, no fundo, elas são subagregadoras. elas têm uma outra empresa que essa sim vai lá no 100% do Spotify e recolhe. Então, é muito importante que as pessoas, que os artistas entendam o jogo dos números. Então, há uma distribuidora, por exemplo, que adora falar não, gravadora, não, porque te pagam tantos por cento e eu te ofereço 50, 60% do que eu recebo. Olha aí, a segunda frase ou a segunda parte da oração é que quebra tudo. 60% do que eu recebo. Mas você recebe 100%? Não. Você recebe 80. Você recebe 75. Então, é 60 dos 75. Nós estamos falando de menos, muito menos do que o cantor. Mas o cantor, ele gosta de, às vezes, de ouvir história. E no nosso mercado, existem muitos contadores de história. Então, quando o contador de história, ele se encontra com quem gosta de ouvir história, a história com H não vai ser boa. E é o que acontece. É o que acontece demais. É muito difícil, por exemplo, você é IR. Eu estou muito ácido. Não, fica à vontade. O pessoal meu na minha mentoria me chama de tonhão, porque eu vou muito assim na canela. Mas, sabe o que acontece? A gente poderia fazer aqui um podcast super do bem. Poderíamos fazer aqui um podcast falando das coisas lindas. Não, o mercado da música está incrível. O mercado da música gospel é sensacional. É uma benção. É um bálsamo. Mas não é realidade. Não é realidade. Eu acho que o meu destaque, o meu sucesso profissional é porque eu em nenhum momento, eu me converti, Rodrigo, momento testemunho, eu sou universal. Meu momento testemunho, eu me converti aos 14 anos de idade, família de pais separados, e eu cheguei na igreja, eu não tive uma epifania, um au, chorando, e eu estava nas drogas. Não, eu simplesmente cheguei para o pastor e falei assim, o que é ser crente? Ser crente, o que é? É isso, isso, isso. É o que eu quero. Eu com 14 anos. Nunca me afastei do evangelho, casei corretamente, sou casado até hoje, tenho 26 anos de casado, três filhos, uma vida assim, muito justa, muito correta e tal, com as minhas falhas normais, mas sempre entendendo o meu compromisso com Deus. E por entender o meu compromisso com Deus, eu sempre falei assim, eu pensava o seguinte, primeiro que a minha oração sempre foi, Deus me dá sabedoria, eu aos 14 anos, eu era tão racional, que a minha oração, ela era racional, do tipo, me dá sabedoria, porque eu sabendo o seguinte, cara, se Deus me der sabedoria, cara, eu vou ter prosperidade financeira, se Ele me der sabedoria, eu vou ter prosperidade e não amor, se Ele me der sabedoria, eu vou ser um pai bom. Então, eu peguei o combo dos benefícios e eu orava só isso, e eu orava todo dia, e eu continuo orando, Deus me dá sabedoria, Deus me dá sabedoria, e Deus me dá sabedoria. E aí, quando eu começo a entrar no mercado, e aí eu vejo que é o seguinte, cara, quanto mais crente eu for, mais eu vou ser analisado. Então, eu quero ser o crente, melhor profissional que existe. Então, às vezes, eu vejo, eu sei que as pessoas falam assim, ah, o Maurício é muito competitivo, ah, o Maurício é muito frio, ah, o Maurício é muito calculista. Não, cara, eu sou muito crente, porque se eu faço para Deus, eu tenho que fazer o melhor, entendeu? Então, as pessoas confundem, elas querem espiritualizar coisas no nosso segmento, que não são espiritualizáveis. Entendeu? Então, assim, por exemplo, hoje, a minha equipe de trabalho, eu não tenho nenhum evangélico. Toda a minha equipe de trabalho, são de pessoas normais, cristãs, respeitam, tem um carinho enorme e tal, mas a minha equipe de trabalho, nenhum é da igreja tal, ou da igreja tal, porque tal, não, porque todos os que eu tive, que passaram pela minha equipe, que eram evangélicos, de alguma forma, não entenderam o que é ser profissional, o que é ser espiritual. Então, é, então, essa questão de, de você querer fazer o melhor, de você e tal, não é por orgulho, como eu disse já no outro podcast, não é nada para mim, cara, é tudo para ele, isso é para ele, é da melhor forma. Então, é dessa forma que eu, que eu vejo que a música gospel, a gente ainda precisa, ter o entendimento, de que profissional, não é do demônio não, cara. Ontem mesmo, eu soube aí, de uma postagem, de um determinado artista, não querendo, expor os seus números, do Spotify. Por quê? Qual o problema? É isso que vai te fazer, menos crente? Não, cara, você tem que mostrar os seus resultados, e mostrar o alcance do teu ministério, e que você se sinta mais ainda estimulado, a que no ano que vem, você atinja mais pessoas. Nós não somos nada, nós só somos ferramenta. Por trás dos números, as pessoas confundem isso, eu sempre falo, por trás dos números estão as vidas. Adoro números, eu adoro números, quanto mais gente ouve minhas músicas, mais gente está sendo impactada pela palavra. Se a gente tem uma mensagem a comunicar, e se a gente lança, é para chegar nas pessoas, e o máximo de pessoas. Uma pergunta que eu ia te fazer, você é IR, está muito acostumado, principalmente na estruturação da Sony, foi um cast do zero, não existia. Como que é lidar com o ego em contratação? Ego de cantor, cantor é muito emoção. Eu tive um amigo meu, que trabalhou comigo, o senhor Mauro Macedo, um queridíssimo, era praticamente o vice-presidente da Line Records, que ele falava assim, ah Maurício, artista, e vivia reclamando, rabugento com artista e tal, eu falei, ô Mauro, o seguinte cara, gravadora lida com artista, se você quer lidar com qualquer outra coisa, vai trabalhar com banco, vai trabalhar com jardinagem, vai trabalhar com arquitetura, artista, é artista, se artista fosse racional, ele era engenheiro, ele não era artista, entendeu? Então o artista, às vezes a gente fala assim, ah o ego, tem o ego, é artista, se ele não tivesse o ego, ele não se veria no palco, se ele não tivesse o ego, ele não se veria assim, pô eu sou melhor do que aquele cara ali, mas não chega a ser um dos maiores desafios, de um I.S. Você sabe hoje, o meu maior desafio? Preguiça. Sabe o meu maior desafio? Acomodação. Miopia. O meu maior desafio? Falta de foco. Eu estou dando muitos aqui, eu estou dando muitos spoilers da mentoria, eu dou uma mentoria, né? Sim. para a terceira turma está chegando, né? Está chegando aí a terceira turma em março, já estamos já com mais de quase 70% dos inscritos. Mas eu não tenho problema de falar. Quando você chega para um cantor de churrascaria, e você pergunta para o cantor de churrascaria, queridão, o que você é? Ele vai falar assim, eu sou artista, eu estou aqui tocando na churrascaria, mas eu sou artista. Aí você chega para um cantor evangélico, e você fala assim, meu amigo, o que você é? Eu sou levita, sou missionário, eu sou pastor, eu sou adorador, querubim, eu sou, agora está muito em voga, eu sou coach, eu sou palestrante, eu sou, meu amigo, tu é artista, não? Porque artista é quem faz arte. Então, qual é o meu maior problema? Você fala sobre ego, vaidade, piti, frescura, isso aí, cara, está dentro do game. Está dentro do game. Ah, um artista ficar com ciúme do outro artista, porque você tirou uma foto, e você está mais abraçado com ele do que comigo. 30 anos de mercado, tiro isso de letra. O que me irrita hoje, profundamente? Cantor que tem muito potencial, cantor que tem muito talento, cantor que você faz um trabalho incrível, e que ele, uau, explode. E aí, passam-se três meses, e você pergunta, e aí, vamos, 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 vamos. Ele não te responde no WhatsApp. Ele não te atende o telefone. Ele chega para você e fala assim, ai, estou cansado. Essa viagem aí, eu não quero fazer não. Porque o voo sai às seis da manhã, e eu não quero. Eu não estou mais nesse padrão, de viajar às seis horas da manhã. Então, o que o maior desafio hoje, é você fazer com que o cantor tenha o foco. Porque, às vezes, ele tem o foco em vender panqueca no Instagram, porque fez uma permuta com uma empresa de panqueca. Aí, ele bota no feed dele lá, uma panqueca, uau, linda, maravilhosa. E ele ganhou um fornecimento de panqueca por um mês. Aí, ele vai e faz um post sobre um restaurante que ele foi, que certamente está comendo de graça e tal. E você olha no feed ou nos stories, e não tem nada de música. Então, o artista que não fala de música todo dia, ele perde. Qual é o grande desafio hoje? Não só da música, mas do mercado. É você se tornar relevante, e que você chame a atenção do público todos os dias. Se você tem uma barraquinha de cachorro-quente, todo dia você tem que falar que o teu cachorro-quente é o melhor do planeta, para que as pessoas vão até lá. Porque hoje, qual é a grande concorrência? Não é a concorrência de produção. É a de atenção. É de atenção. Então, se você faz esse podcast, você gravou, uau, tive o Maurício da Sony, diretor da Sony, pô, você está sonhando falar com ele há um tempão e tal, tal. Ok, tudo bem. Mas depois que você gravar e lançar, se você não divulgar insanamente, fazendo os impulsionamentos, e fazendo o trabalho que tem que fazer, cara, vai ter um podcast reco-reco, horroroso, que se ele fizer mais divulgação, ele vai ter mais visualização do que vocês. Então, hoje, o nosso desafio, ele é cotidiano. Tem um filme muito interessante, antigo, eu sou mais antigo, ele chamava-se Feitiço do Tempo. Qual que era o roteiro do Feitiço do Tempo? Uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, em que, por algum motivo, a pessoa acordava, ela dormia, passava o dia, acordava. Quando ela acordava, era como se fosse o mesmo dia de ontem. Aí o cara parecia que ele estava num sonho e tal, mas era que a cidade, o dia todo, ele se repetia. Ele se repetia. E ele se repetia. E o cara começa a entender essa dinâmica de que estava se repetindo e aí ele procurava fazer coisas diferentes, ou ele se antecipava a coisas diferentes e tal. Mal comparando, a gente hoje vive o Feitiço do Tempo de ter que se repetir e falar de música todos os dias. Mas você não precisa falar ouça minhas músicas nas principais plataformas digitais todo dia. Você vai estar tomando um café da manhã com a sua esposa e se fala assim, ô pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Margarida, aqui, tomando um café, ouvindo a minha playlist XYZ. Acabou, você já falou de música. Gente, estou indo para o supermercado. Poxa, o supermercado é um programa de índio, né? Mas eu estou sendo salvo aqui porque eu estou ouvindo a minha nova música que está na plataforma na Reço. Ou seja, há uma infinitude, uma infinidade de coisas que você pode falar de música todo dia. Mas para isso, você precisa ter planejamento, força de vontade. E é isso que hoje a gente não tem visto na maior parte dos artistas do gospel. Aí tu pega, por exemplo, eu sou péssimo para ser entrevistado porque eu falo demais. Não, com vontade. Você me interrompe. Você pega a Estila, uma cantora madura, já com 25 anos de carreira e ela chega na Sony com 100 mil ouvintes mensais. Hoje ela deve estar com próximo de 800 mil ouvintes mensais. Aí ela entendeu a necessidade dela se reinventar. Ela não ficou falando assim, ah, mas no meu tempo de CD era assim, ah, mas no meu tempo assim e tal, ah, eu sou uma artista grande, eu tenho não sei quantos milhões de seguidores e tal. Ela falou assim, chefe, o que é para fazer? Você vai gravar músicas demais, vamos fazer o maior número de feats, especialmente com artistas novos. E você vai falar de música todo dia. Cara, segue o perfil da Estila e você vai ver. É um exemplo. É isso que eu ia te perguntar. Você já foi para o caminho do que eu queria saber. 2021, do início do ano até o final. que artista, mensurando ali de porcentagem, você destacaria como maior crescimento durante o ano? Dentro da sua... Eu não quero falar em crescimento, mas eu vou falar, por exemplo, o Tales chega com 500 mil, está com 1 milhão e meio. Kemuel chega com 9 mil ouvintes mensais, hoje tem 1 milhão e... que é isso? 1 milhão e 700. Fernandinho chega com... acho que 800 mil, está com 1 milhão e 800. E olha que interessante. Todos esses que eu citei até aqui são artistas mais maduros. E esses artistas, eles têm discografia, eles têm catálogo. É diferente de um artista, por exemplo, que ele tem um hit e ele só tem aquele hit. E aí ele pode, talvez, ter uma carreira de mais 3, 4 anos e ficar preso naquele hit. Então, hoje a gente tem aí artistas maduros que estão entendendo a necessidade de se reinventar e eles estão atropelando artistas que tiveram ali uma oportunidade no digital de estourar uma música. Muitos desses, inclusive, estão se mandando para fazer missões em Orlando, na Flórida e morar lá e tal, meio que abandonando o Brasil porque já estão bem financeiramente. Ou Londres, ou não sei para onde. enquanto que a turma madura está aqui trabalhando, muitos deles servindo em igrejas locais. Então, hoje há para mim uma diferença muito grande entre o artista maduro e o artista que estourou com uma música. E eu percebo que nesse momento os maduros estão mais até interessados em recuperar esse tempo perdido do que os jovens. E aí eu tenho um clássico. O clássico é Aline Barros que chega na Sony com 213 mil ouvintes mensais, está com 1 milhão e 700. e uma psicopata da música. Eu amo trabalhar com Aline Barros porque Aline ela é, por exemplo, estivemos agora recentemente em Las Vegas e aproveitando o tempo que a gente estava em Las Vegas gravamos três vídeos, três clipes do novo projeto. Um, inclusive, no meio do deserto da Califórnia. É um calor absurdo e Aline cantando e gravando felizona. E ali tinha uma montanha gigante uma montanha muito alta. Aí eu falei assim será que a gente consegue fazer um take lá em cima? Ela bora! Acabou, gravou. A gente levou uma meia hora para subir porque a cada passo que você dava era areia forra você descia. Eu falei com você no dia que você estava no deserto. Eu estava ofegante eu estava ofegante até devia estar porque agora Aline tem que fazer vídeo assim Aline tem que gravar tal Aline tem que fazer e faz tudo e você encara como um trabalho mesmo ali e faz com excelência. Se enxerga como artista ela é pastora na igreja comunidade da Zona Sul semanalmente está lá ministrando o voo dedicadíssima não canta domingo em evento nenhum está sempre lá na igreja é um exemplo de artista que entendeu o seu papel no ministério local mas não tem tempo ruim cara não tem tempo ruim então o momento hoje eu diria que o seguinte talento é importante só que o talento ele está nivelado no meio gospel que mais tem é gente que canta bem tanto que lá na Sony os meus parceiros de AR quando eles querem elogiar um determinado artista eles falam um palavrão e na sequência fala assim canta igual gospel cara canta igual um gospel porque a referência do gospel é que todo mundo canta os melhores e você vê isso no secular no secular do exterior Whitney Houston Mariah Carey e tantos Beyoncé foram cantoras de igreja Elvis Presley então cantar dentro do universo da música gospel eu diria que é o básico sabe aquele carro básico que não tem nem o step é o básico então o que que faz a diferença pra você se tornar um artista gigante no gospel nesse momento foco foco conhecimento é entender o que que o que que você precisa fazer é entender o que que cada plataforma precisa então fazendo o meu merchandising aqui por que que eu criei a mentoria eu criei a mentoria um pouco de raiva com um pouco de raiva assim no sentido de ver pessoas se oferecendo no mercado como professores para artistas do meio gospel e eu olhava assim mas o que que esse cara que tá oferecendo um curso de música gospel o que que esse cara fez ao longo da vida dele que realmente fosse um case de sucesso nada e aí eu comecei a ficar preocupado peraí o meu os artistas não o meu povo mas os artistas do gospel estão bebendo em fontes que não são as melhores e aí eu falei assim ah quer saber eu dou conteúdo de graça no meu podcast eu dou palestra eu participo de entrevistas todos os episódios do seu podcast e aí eu falei ah quer saber eu vou fazer uma mentoria não é um curso não é coach eu sou mega avesso a coach coach pra mim é o cara que nunca fez sucesso nada ele faz um curso de final de semana pra ensinar a fazer sucesso eu paro pra ouvir quem tem história quem conta história eu não paro pra ouvir e aí eu fiz a mentoria uma primeira turma e a ideia era fazer com 10 fizemos com 12 inclusive uma do Japão aí depois fiz logo uma segunda turma e aí a ideia era fazer com 20 fechamos com 40 e agora tô indo pra terceira turma com a meta que eu não quero quebrar de 50 e já tô com 38 e o negócio é só em março e aí na mentoria eu falo muito uma frase que é o seguinte o ambiente é raso o ambiente gospel é raso então se você com talento mas você com foco com conhecimento com disposição e com os profissionais corretos ao seu lado você em um ano em dois anos você vai sair da mediocridade e quando eu falo mediocridade mediocridade é a essência da palavra mediocridade mediocridade é a média você vai conseguir sair da média se você fizer o trabalho bem feito se você tiver um bom networking se você tiver e aí também o básico se você tiver de fato intimidade com Deus porque cantar gospel não é viver gospel é diferente cantar qualquer um canta agora ministrar é a hora é a hora que você vai sentir ali quem que é o contador de história e quem que é o verdadeiro porque a música gospel não é só a mensagem cantada isso é entretenimento a música gospel é muito mais do que isso é o quanto que você está entregando o quanto que você a tua vida está refletindo naquilo que você está cantando então se você não tem base bíblica se você não tem intimidade com Deus você não tem quarto secreto com Deus se você não tem relação com a tua igreja local tu vai ser só um papagaio quem está feliz com Jesus diz amém vira para o lado do seu amigo diz aí glória a Deus você está bonito um monte de frases feitas e frases ridículas fracas isso não leva ninguém a adoração isso isso no máximo pode arrepiar só que o arrepio é epidérmico a música gospel ela transforma ela muda ela fica então pessoas que eu vejo cara a sua música me fez repensar minha vida isso é música que transforma então música que entretém está cheia aí inclusive sertanejo funk pop entretém agora muda não muda a música que de fato muda é a música que tem consistência então o que falta aos cantores cristãos primeiro é se vêem de fato como artistas e não achar que isso é um conceito muito comum no nosso meio ah esse cara aí não é adorador não ele é artista essas falas equivocadas essas falas deturpadas tortas e toda mentira repetida muitas vezes se torna verdade então o artista cristão para não ser taxado como artista que seria algo pejorativo ele começa a criar subterfúgios ah sou adorador lá no passado vários dos grandes artistas eles não eram os nomes deles era ministério ministério ouvir e crer ministério palavra profética ministério faz chover ministério blá 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 e ministério tal 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 mas no fundo no fundo o que que era era um cantor aí até que começou a dar problemas ali com bandas e questões jurídicas e tal e o cara falou quer saber não tem mais ministério não agora sou é o joaquim é o manuel e é isso então e aí alguns desses se tornaram pastores dentro da música cristã tem muita gente que ah eu sou pastor tal não cara tu é cantor tu é artista tu é pastor se você tiver rebanho pastor rebanho se você não tem rebanho se você não tem igreja local você é o que palestrante você é um pastor itinerante você é um coach você é qualquer coisa agora pastor cuida de ovelha se não tem ovelha pra cuidar eu não considero como pastor ah não mas eu sou pastor das multidões ok então você é o pastor palestrante você não pode ser cantor entendeu sabe o que é semântica a semântica é uma coisa muito importante essa noção né que muitas das vezes infelizmente falta nas pessoas você falou da mentoria quem quiser se inscrever como que pode fazer nós temos um um e-mail que é o mentoria ag né de mentoria artística gospel mentoria ag arroba gmail ponto com e ali você manda um e-mail e fala quero receber informações da mentoria você vai receber todas as informações a gente começa em março ela é totalmente online na última turma nós tivemos cinco alunos dos Estados Unidos tivemos dois de Portugal e tivemos um da Holanda essa turma da Europa sofre um pouquinho mais com o o o o o o horário mas ele foi linda a segunda turma foi linda foi uma uma experiência incrível até hoje a gente continua se falando a galera ama a mentoria ama né o Roberto a gente tem tido o contato com a galera que se tem passado e a galera ama virou uma confraria cara quase uma seita assim ficou um negócio doido assim porque e um carinho um amor e o mais louco porque quando você fala de música gospel você não tem uma noção do que que é música gospel cara eu canto música gospel o que que você canta você canta oficina G3 você canta Cassiane ou você canta Thales e a mentoria foi exatamente isso a gente tem gente do cantor maduro gente que nunca cantou professora acadêmica doutoranda que nunca cantou e que quer cantar bossa nova e samba com seus 50 e poucos anos de idade a gente tem cantora de Portugal nós temos cantor de rap nós temos cantor de pentecostal do reteté de Jeová a gente tem tudo e todo mundo ali se encaixou e ficou uma coisa incrível assim ficou uma troca incrível uma unidade e eu fico eu fico absolutamente encantado apaixonado pela mentoria e ao mesmo tempo assustado porque ali ali na minha segunda turma da mentoria tem gente que já tem um tempo de estrada e que não sabia de absolutamente nada a primeira aula que foi uma aula que sempre é uma aula muito de choque de realidade de números e de é isso é isso é isso então é uma coisa bem mais técnica e as pessoas falam uau eu falei gente vocês moravam aonde vocês estão vivendo em que mundo para não saber isso então a cada aula e a gente tem as aulas sempre às terças e quintas-feiras às oito da noite a gente fala sobre um tema então eu falo sobre um tema sobre planejamento a necessidade do planejamento e aí teoricamente Rodrigo eram uma hora de aula e nós não tivemos nenhum encontro com menos de duas horas e quarenta já ouvi falar quatro horas já tivemos quatro horas e não querendo parar já tivemos quatro horas em que eu fui obrigado a acabar a aula e aí fui cair na asneira de ao me deitar olhar o meu whatsapp da mentoria do grupo da mentoria e aí a gente ainda ficou mais uma hora e meia falando no grupo da mentoria ali no whatsapp então quem faz realmente a mentoria recebe uma atenção total planejamento logística plataformas cronograma como você faz para lançar o seu material um detalhamento de rede social detalhamento e aí como eu não sou o expert de tudo eu entendo eu entendo de forma generalizada de tudo do mercado mas eu entendo que eu tenho as minhas deficiências e nem quero ser o cara que sabe tudo eu convido alguns profissionais então por exemplo na segunda turma eu chamei nada mais nada menos do que o vice-presidente da Sony Music Wilson Lannes que é o cara que fez toda a coordenação de compra da Som Livre pela Sony Music uma compra de um bilhão e quatrocentos milhões de reais que é o cara que hoje é o cara que é o chefão abaixo do meu presidente é o cara que domina a companhia e que sabe tudo da companhia vocês já podem falar já entenderam como que vai ficar o contexto do próximo do gospel da Som Livre com o gospel da Sony Music vai haver alguma conversa hoje 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 dia 2 de dezembro lembrando que a gente está assistindo em janeiro vamos assistir em janeiro então hoje em janeiro a gente tem a ideia a informação que nós temos é de que a Sony e a Som Livre seguirão como selos independentes seguirão como selos independentes essa é a determinação do exterior e o gospel de lá vai continuar independente claro evidente que com uma proximidade muito maior a gente vai fazer muito mais parcerias como já fazíamos antes porque no gospel entre as gravadoras do gospel há uma visão muito de concorrência de inimigo e no secular a gente tem de concorrência para ganhar dinheiro juntos então é diferente até que está quebrando um pouco mais essa questão de collabs e feats um pouco mais poderia muito mais poderia muito mais ainda você precisa de uma estratégia um discurso muito bem preparado para conversar para conversar e convencer o artista X a cantar com Y dentro do gospel isso é um pouco cansativo 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 a palavra mais educada catálogo a gente sabe que muitas das gravadoras vivem de seus catálogos cada dia mais a importância de se fazer volume ainda mais no digital e trazendo para a nossa música como a gente falou uma música que perdura muito tempo em 11 anos como que está a questão do catálogo cada dia mais esse é o pensamento mesmo na questão do volume qualquer empresa qualquer empresa dentro do gospel que queira de alguma forma negociar o seu catálogo a gente senta para conversar porque o catálogo ele é ele é a continuidade do processo então por exemplo eu gosto muito de MPB gosto muito de Bossa Nova para eu conseguir por exemplo um disco físico da Elis Regina ou do Tom Jobim ou eu tinha que ir numa loja especializada num sebo ou então comprar aquelas coletâneas o melhor D que geralmente era nota 4 em termos de qualidade de masterização vem o digital e hoje eu tenho na minha playlist Cartola eu tenho Tom Jobim eu tenho Vinícius de Moraes eu tenho Quarteto em Si eu teria como ter CDs e discos desses artistas? não ou seja o digital entre um milhão e meio de coisas maravilhosas que o digital trouxe ele teve esse resgate esse resgate da história da música mundial então hoje eu posso ouvir uma música de Elvis Presley que ele lançou em 1954 sem precisar ir na Modern Sound aqui no Rio de Janeiro numa loja especializada em discos antigos então o catálogo se torna muito importante a gente está com 11 anos de Sony óbvio que perto de outras gravadoras com 30 com 40 anos nós somos pequenininhos mas a gente tem investido e até comprado alguns catálogos por exemplo a discografia do Leonardo Gonçalves houve uma oportunidade de nós comprarmos todos os discos do Leonardo Gonçalves e hoje eles fazem parte do cast da Sony Music do arquivo do catálogo da Sony Music esse ano de 2022 quais são as suas apostas para esse ano quem você falaria para a galera de casa ficar ligada no trabalho dessas pessoas a música gospel ela é muito ela é muito ampla em estilos então eu posso falar em várias apostas eu por exemplo eu acredito não só como Sony mas eu acredito que a música urbana dentro do segmento gospel ela vai crescer muito e o que eu chamo de música urbana hip hop rap trap música eletrônica essas músicas eu creio que vão ser cada vez mais fluentes mais próximas dentro do universo gospel eu tenho dois filhos eu tenho três filhos mas dois jovens um de 21 e um de 18 anos que eles ouvem muita música urbana e aí eu comecei a ouvir um pouquinho do que eles estavam ouvindo e eu falei assim puxa eles gostam e eles tem todo o direito de gostar desse estilo de música só que os artistas desse estilo de música estão apresentando letras e conteúdos que não tem nada a ver com a nossa vida cristã e os meus filhos são crentes muito corretos e tal mas eu respeito muito essa questão dele gostar é o som como talvez se eu lá no meu passado se eu ouvisse rebanhão pessoas iam falar assim cara rebanhão é muito muito louco e tal a gente ouve o rebanhão parece música de liná então assim eu tenho que respeitar o momento atual do consumo da música da sociedade musical agora o que que eu preciso fazer pra que eu não tenho os meus filhos cantando coisas que eles não acreditam eu preciso oferecer conteúdos cristãos de qualidade nessa mesma pegada então de dois anos pra cá eu tenho dado uma atenção muito especial na contratação de artistas alternativos então Azaf que é um cara do trap lá de São Paulo Azaf rasterada e tal é um cara que você ouve a música do Azaf e você enxerga Deus mas sem precisar ter Jesus luz e cruz mas você enxerga Deus ali na música dele você enxerga Deus no discurso dele ano que vem a gente vai lançar o primeiro álbum do Vitim Vitim é um garoto que com duas músicas ele explodiu isso se tornou uma referência até fazendo acabando o processo dele de escola no Dunamis pra se enxer mesmo de Deus e tal e o Vitim ano que vem eu acho que vai ser uma explosão aí eu tenho a Thalita Barreto que aí já é uma outra praia a Thalita Barreto canta uma New MPB uma bossa uma 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 fuja uma uma música que eu falo que é a música do bem eu não falo nem que a música gosta eu falo que é uma música do bem porque ela fala de todos os conceitos cristãos respeito amor carinho Deus e tal fé sem necessidade novamente falar Jesus luz cruz glória a Deus aleluia então essas são algumas apostas o Azaf a a Thalita a lei de Murilho que aí já vem numa linha já de de Black que eu acho sensacional também como ela tem crescido e aí você tem os outros artistas Wesley Santos vem com Projeto Novo Damares vem com Projeto Novo Estila com Projeto Novo temos DVD de Aline Barros DVD de Fernanda Brum a gente tem na verdade na verdade Rodrigo o meu 2022 já foi eu não tenho eu não tenho muitas novidades eu não tenho pra eu mudar o meu planejamento 2022 tem que cair um meteoro incrível de um projeto incrível o meu 2022 já tá todo ele até março de 2023 eu tenho todos os lançamentos já garantidos então quando eu falo pro artista que ele precisa ter planejamento eu não posso falar isso da boca pra fora eu como gravadora se você me perguntar o que vai ser lançado em outubro de 2022 eu sei e eu vou te dizer que a chance de eu acertar é de 90% mesmo lidando com artistas que é o ponto fraco desse elo mesmo lidando com artistas então uma outra característica que o mercado tem ou que nós temos como Sony o conceito cada vez maior de estoque de conteúdo então por exemplo Fernanda acabou de lançar Fernanda Brum acabou de lançar o EP agora ela já tem um projeto de regravações com Reunion que são se eu não me engano 14 músicas que a gente vai começar a lançar agora ela lançou o projeto tem menos de 2 meses já vamos entrar num novo projeto com 14 músicas e a gente já está na fase final de escolha de repertório pra ela gravar um DVD um projeto ao vivo no ano que vem e depois desse projeto ao vivo ano que vem nós já temos um outro projeto engatilhado para o final do ano de 2022 Damaris lançamos um projeto há 2, 3 meses atrás ela tem já um projeto mixado pronto um álbum pronto só estamos agora dependendo de 2 ou 3 participações que estão sendo muito difíceis de colocar dentro do estúdio o que é uma tristeza e ela já está em produção de um terceiro projeto que é a releitura dos álbuns independentes dela para o ano que vem então assim então aquelas canções que galera ama quer não na verdade é o seguinte artista hoje eu não tenho que ficar esperando o artista falar assim cara tu vai entrar no estúdio não eu já tenho 30 músicas Estila eu devo ter 26 músicas da Estila já guardadas então eu vou lançar no momento que eu achar que tem que lançar entendeu então esse é um outro conceito que mudou antigamente o artista gravava um disco ficavam 6 meses vendo repertório 3 meses produzindo e levava 2 anos lançando discos agora se você não lança a cada 60 dias alguma coisa seja um clipe um vídeo uma releitura a mesma música você vai gravar ela acústica a mesma música você vai gravar ela remix se você não lançar de forma corriqueira voltamos ao que eu falei lá no passado você perde a atenção do teu público então o desafio é você manter a chaleira sempre quente tem que estar sempre fervendo se você deixar um pouquinho ela ali em banho maria até você esquentar de novo já veio um outro já sentou no teu lugar é exatamente a dança das cadeiras essa é a ideia é acelerado né é acelerado eu diria pra você que hoje é é o melhor momento da indústria da música eu amo o que eu faço amo você tá vendo aqui eu falando com tanto entusiasmo né mas nunca se trabalhou tanto nunca se trabalhou tanto existe uma perspectiva de porcentagem de crescimento nesse ano de 2022 o último ano o mercado da música se eu não me engano cresceu no Brasil 31% a Sony cresce 41% o Gospel cresce 40% mais ou menos é o crescimento incrível esse ano devemos crescer 30% de novo e já já estamos nesse processo de crescimento da casa de dois dígitos nos últimos seis anos é muita coisa é muita coisa pra uma empresa que era para um grupo de né de de um segmento de negócios que todo mundo falava assim a indústria da música vírgula que está prestes a falir vírgula sempre tinha esse aposto negativo é o melhor momento o melhor momento da indústria agora é o melhor momento Rodrigo pra quem quer usufruir do melhor momento pra quem é preguiçoso não vai ser o melhor momento pra quem não quer aprender não vai ser o melhor momento pra quem não se juntar com os grandes profissionais as grandes empresas não vai ser o melhor momento ontem eu fiquei sabendo de uma empresa uma determinada empresa do mercado que ela não paga no contrato dela ela não paga youtube pros seus artistas é aceitável isso? não é aceitável é aceitável que uma determinada gravadora tenha um canal de vídeo único onde o artista ele não tem o seu canal próprio particularmente eu não concordo então existem coisas que as vezes o cantor não está ainda usufruindo e aí eu estou falando da parte de divulgação e principalmente econômica porque ele não está sabendo o que ele tem que pedir e o que ele tem que negociar entendeu? então muita gente senta para conversar com gravadoras preocupadas no status ou preocupada no discurso politicamente e evangelicamente correto ah Jesus o cara começa a reunião segura na mão e ora e tal mas aí o contrato é o contrato mais leonino que existe então assim é importante é importante que o artista entenda que numa negociação é negócio não é Deus me deu uma promessa Deus me falou não querido Deus é um Deus de reação a primeira parte é contigo faz as coisas certas e ele vai multiplicar o que você fez agora você fazendo coisa errada o máximo que ele pode fazer é te livrar ali depois mas ele não vai fazer milagre milagre não é não é assim Deus não gasta milagre desnecessário ele confia na nossa capacidade então ele vai fazer com que você se torne uma pessoa próspera mas é fruto do teu esforço não tem essa de você na época de adolescente orava subia um monte ah eu quero ganhar nota 10 na prova se você não estudou campeão vai levar zero tu pode estar cheio de fé pode estar no reteté pode estar rodando fazendo tudo fazendo o que tiver mas se você não estudar não vai infelizmente os cantores gospel a indústria gospel está acreditando muito na fé ou está se escondendo ou está usando a fé como muleta quando na verdade precisaria ter maior conhecimento a busca do conhecimento ela é fundamental tem uma frase que eu uso que o cantor que não sabe o que que acontece no mundo da música é como jogador de futebol que é super talentoso super driblador mas não conhece a lei do impedimento não vai dar certo entendeu então você pode ser muito talentoso tu pode ser saber a bíblia de de gênesis apocalipse tu pode saber tudo e tal dizimista e tal mas se tu não entende o que que é o mercado da música o que que é rede social o que que é impulsionamento o que que é postura o que que é cronograma o que que é logístico se você não sabe o que que é isso tu vai ter entrega abaixo do abaixo do do mínimo gente mais do que isso só você se inscrevendo na mentoria do Maurício né ainda dá tempo corre manda um e-mail se já tiver fechado fica perturbando o Maurício pra abrir mais vagas deixa mais uma vez o e-mail mas vai estar também aqui na descrição é a mentoria artística mentoria ag arroba gmail ponto com de fato a gente tem uma tem tido uma procura incrível que eu fico muito feliz mas o conceito da mentoria ele não é de curso muita gente fala pra mim ah Maurício lança um curso cara você vai ter milhares de pessoas nem é isso né e aí eu falo esse cara olha só curso você não tem a proximidade proximidade na mentoria eu sei o nome de cada um na mentoria eu faço um primeiro encontro individual pra eu entender em que nível que aquela pessoa se encontra pra entender a expectativa dela não eu fico ali uma hora então pra começar a mentoria Rodrigo eu só ali na mentoria nessa segunda turma eu dediquei 40 horas da minha vida atendendo a 40 pessoas na mentoria e aí como eu sou muito psicopata eu fiz eu tô agora nesse momento fazendo o fechamento da segunda turma me reunindo novamente com os 40 me reunindo novamente os 40 pra que? alinhar o que foi falado na mentoria estabelecer as metas e agradecer e ter o feedback da mentoria mais 40 horas então é um é um processo que me exaure fisicamente eu fico exaurido mas ao mesmo tempo quando eu vejo artistas que chegam na mentoria com 90 ouvintes mensais onde o perfil do artista no Spotify ele era homônimo de um outro artista e ele não sabia sequer que estava acontecendo isso é como se tivesse um outro Rodrigo Azevedo só que o Rodrigo Azevedo a tua música tá entrando no teu perfil Rodrigo Azevedo já aconteceu comigo e um outro Rodrigo Azevedo que é cantor de lamba eróbica ou sertanejo ele entra ele entra no teu perfil e você tinha 90 ouvintes e aí na mentoria eu falo tá tudo errado isso aqui procura tal profissional e esse profissional vai resolver eu acho que essa pessoa hoje tá com 20 25 mil ouvintes mensais no Spotify então o que me o que me o que me motiva é ver o quanto que a gente tá transformando na vida pelo menos desses 40 né e isso vai se multiplicando vai se multiplicando é a mentoria é incrível são 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 duas aulas por semana teoricamente de uma hora uma hora de duração bem teoricamente bem teoricamente é e e a gente convida muitos profissionais eu convido gente da área de produção musical eu convido gente da área de marketing eu chamo os editores das plataformas então o Lincoln Baena participa conosco o Wellington participa conosco do Spotify é a gente nessa próxima nós vamos ter a participação do Ananiel Eduardo que é um produtor muito renomado vamos ter uma aula que nós não tivemos na segunda mentoria com o diretor de cinema pra falar sobre a importância do vídeo então e aí outra coisa eram 10 aulas e fechamos em 14 fechamos em 14 aulas tivemos uma coach vocal uma preparadora vocal também falando então é uma troca muito especial vários bônus cara você é um pai a minha esposa cara que é uma terapeuta mega renomada faz um trabalho sistêmico lindo um dia eu convidei ela o povo chorou nesse dia né chorou mas tu tá bem informado bem informado eu chamei ela falei poxa uma das coisas que eu percebo nos artistas é a sabotagem e a questão da identidade você falaria pra eles cara ela falou pra eles por 3 horas e eu te confesso aqui que eu fiquei até com ciúme porque eles ficaram tão apegados a minha esposa tão assim e hoje muitos deles são pacientes dela na terapia ela faz essa terapia com alguns deles e de vez em quando eu falo não vai me abandonar por causa da minha esposa não minha esposa é Renata não vai me abandonar por causa da Renata não porque pra você estar bem profissionalmente pra você estar bem na tua vida é importante que a tua mente esteja bem a gente é feito de corpo alma e espírito a tua mente precisa estar bem então pra você ser um cantor de sucesso você saber precisa estar bem com a tua cabeça então eu incluí essa aula que foi uma aula que na primeira turma a gente não teve e que seguramente a gente vai ter na terceira então é isso a mentoria ela é uma experiência incrível a mentoria é de fato o conceito de mentoria é uma relação próxima entre alguém muito experiente com pessoas que querem aprender e eu acho que esse é um projeto que eu vou me orgulhar muito porque é o que tem acontecido é uma troca de experiência é um carinho e é um legado é um legado eu tenho vivido meus últimos anos com a ideia de de fato deixar legado não estou querendo partir pra glória agora tenho filhos ainda pra cuidar tenho família pra cuidar mas hoje cada vez o que me motiva a estar hoje aqui contigo por exemplo é saber que de alguma forma o meu legado a minha experiência como eu não tive Rodrigo ao longo dos meus 30 anos eu não tive professores eu não tive essa oportunidade eu fui aprendendo a medida que eu errava e que acertava e que eu estudava é uma das coisas que eu que eu entendo é que eu não posso reter informação tem gente que retém informação e como se isso fosse um um uma um potencial a mais que ele teria e eu pelo contrário eu não quero ser o o Neymar jogando com um monte de de perna de pau eu quero ser o Neymar disputando a Copa do Mundo em alto nível porque se eu ganhar eu vou ganhar as duas dos melhores então o nível o nível do mercado gospel eu e aí não estou incorrendo no risco de ser arrogante presunçoso mas é um nível muito baixo e a gente precisa reverter isso sabe eu tenho uma autoestima muito boa porque nas reuniões internas da Sony quando a gente pega o resultado de um Pablo Vittar de um Gustavo Lima de um Avni Vini de um 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 vamos lá um qualquer outro artista um Matuê os caras estão falando de em uma semana ter oitocentos um milhão de streamings e a gente está vibrando quando a gente tem sessenta mil streamings de um artista que às vezes tem vinte milhões de seguidores nas redes sociais então o artista gospel é um fenômeno de rede social e um fiasco de streaming e a gente precisa reverter isso urgente porque senão daqui a pouco tudo que a gente conquistou até aqui há um risco das próprias gravadoras eu entendo assim fala assim olha a gente está ganhando tanto dinheiro aqui que a gente não precisa tanto investir no gospel graças a Deus no meu departamento na área que eu que eu sou o gestor ano a ano a gente vem quebrando em record de EBIT que é o lucro líquido o que sobra de dinheiro para a companhia ao fim do ano ano a ano a gente está quebrando o record e não diferente nesse ano a gente está no maior faturamento no maior receita no maior EBIT no maior profit então eu Maurício Soares junto a minha companhia eu estou com muita moral só que eu não sou nada perto do mercado gospel o que eu queria era que o mercado gospel tivesse a mesma moral que eu como executivo eu estou tendo entendeu então por isso essa minha vontade de fazer com que gente acorda acorda mas eu confesso também que chega uma hora que cansa imagino Maurício quero agradecer demais esse papo tão enriquecedor que vocês puderam acompanhar quero convidar você a seguir o Maurício se você ainda não segue e se você não segue você está marcando bobeira está também aqui o e-mail da turma da mentoria para você poder se inscrever se inscreve também aqui no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nenhum desses 12 episódios aqui incríveis dessa primeira temporada do Super Gospel Mais valeu galera Deus abençoe